Ele é valente na batalha Ele é valente na batalha Meu Deus! A batalha já vai começar General de guerra acaba de chegar Ser valente como um rei Ser valente como um rei Ele é valente na batalha Deixa o Espírito Santo te envolver Deixa o Espírito Santo te envolver Deixa o Espírito Santo te envolver